Hoje vamos falar então do Afrodite Divino nos duelos galácticos, ele teve uma estreia muito boa, inclusive os top players já estão utilizando ele, foi bem fácil encontrar aí algumas gameplays dele, mais de 50% das lutas que eu encontrei do Afrodite ele estava presente, pelo menos alguma das duas formações, ou seja, a adesão dele está muito, mas muito alta mesmo comparado aos últimos lançamentos que tivemos, né? De as mitas, de rádio SD, né? Que estava difícil encontrar a gameplay do Afrodite, assim ó, foi suave. Então nesse vídeo vocês vão conhecer o tanto de mitagem que o Afrodite Divino é capaz de fazer, inclusive já na roda da 1. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NXXAway, então bora conferir aqui essas gameplays. Então o que eu separei aqui, deixa eu ver a minha colinha, a primeira play sem condições vai ser 49, mostrando aí o potencial de OTK que ele tem também. Então vamos reduzir aqui, dois Afrodites, beleza? Daí em cima, lá embaixo, ótimo, né? Pra vocês verem que a adesão está bem alta mesmo. Velocidade 2. Eu não vou mostrar todos os plays, porque eu contei mais de 10 gameplays do Afrodite aqui, mas eu vou dar um resumão do que eu achei dele no final do vídeo, ok? Então, beleza. Afrodite, a maioria das lutas, ele foi o último a jogar, tá certo? Não vi nenhum combinho de Ayuriz, nem com o Shun com ele, que não faz muita diferença, né? Já que ele somente na primeira ação, que vai fazer realmente diferença, mas com o Lune eu vi bastante, tá? O combinho mais utilizado aí é com o Lune com ele, caso você queira aí um buffer. Melhor bufar com o Lune do que dar um duplo turno pra ele, sacou isso por toda coisa? Mas tem o Doku também, na build de sangramento, mas a build de sangramento eu vou deixar para um outro vídeo, conseguir conter a Shura Sapuri aqui. Então, vai ter um vídeo do Shura Sapuri, e aí vai ter alguns Afrodite divinos aí, esse fim de semana, o Shura que deve chegar semana que vem aí pra gente. Chegou o Afrodite, tá bugado, né? A tela dele, toda vez que ele dá ataque, mas é isso. É isso, buga, não sei se vai estar bugado assim, quando ele chegar no global, mas desde que chegou no chinês ele tá bugado na hora que ele ativa. Mas ele eliminou ali, se não me engano, três alvos do inimigo na roda da alma, aí o cara pediu pra sair, né? 62% do dano causado, e tipo, a Lune, né? Ficou com seu mísero zero, 27% aqui, incrível, a Persephone causou mais dano, eu não sei como ela foi capaz aqui. E temos o Shura Sapuri também, que causa dano parcial de todos os causadores de dano, então, Shura Sapuri é mito. Mas assim, metade já na roda da um, tava seis contra três na roda da dois, né? Se não me engano. Então, vamos conferir novamente na replay, em velocidade 1, porque, como vocês puderam ver, tá muito bugado. Então, já gerou ali as rosinhas, ativou. E agora o outro com cinco rosinhas. Foi três ali, ah, muito difícil. Qualquer coisa, vocês dão pausa aí também no vídeo, dão uma conferida, porque nós vamos agora pro próximo, também mitando já na roda da um, o Afrodite, ele vai tá aqui, no 26, que eu coloquei, vamos lá, achar o número 26. Então, o Afrodite, o legal, é que você pode colocar, é, como vocês podem ver, então, ele tá sem build de sangramento, mitando, sem build de sangramento, e você pode colocar unidades que gastam bastante energia, que ele vai ficar super favorecido com isso. Então, isso aí é muito legal no, no Afrodite. Obviamente, se você tem uma build que não gasta energia, melhor nem botar o Afrodite, porque o Afrodite é pra uma build com essa temática aí, né? Cano tá aparecendo muito, né? Na build de Afrodite. E olha que essa aqui, nem umas build, assim, que eu vejo que é pra gastar energia, não apareceu nem o Odisseus, por exemplo, né? Na maioria das builds que eu estou vendo, não tá aparecendo o Odisseus, que é uma ótima, atacar o Afrodite, você só ataca se você for eliminar ele, porque senão, 11 buffs que ele já tem ali. Dá até medo. O inimigo já tá meio destruído aqui, ó, e ele tá de fluxo, tá? O de cima tá de fluxo, o Afrodite. Já ganhou os 15 buffs dele, pronto. É só atacar rosa em todo mundo. O que é que sobrou? O canon. Obviamente, o Tarnato já tinha causado muito dano ali no inimigo, mas, mesmo assim, a gente vê que o Afrodite causou mais 42%, embora o Tarnato tenha causado muito dano no inimigo, é porque o Afrodite tacou, e aí o Shun curou, se eu não me engano, né? Porque como o Tarnato eliminou alguém, eu acho, tá? E aí o Shun começou a curar, e ele foi causando mais dano, e tudo que o Shun curou, ele tirou de novo, porque ele tinha muitas rodas ainda, né? Pra tirar toda a cura do Shun, então o Shun curar, não, você vai curar não, vai ficar mais negativo aí. E conseguiu eliminar todo mundo, o canon ali eu nem reparei, se ele gastou o revive dele, né, no final da luta, mas mesmo o Tarnato rebentando o inimigo, cara, o Manigold também deu um rebento, ele causou o dano quase com o Manigold e o Tarnato na rodada 1. Lembrando, né, ele foi custo zero, né, porque os golpes dele é o que a galera gastou de energia aí na sua rodada, beleza? Então, dano absurdo, ganhando já na rodada 1, né, porque aí seria 1,5, né, que era a Terno Imortal mais o canon pra vencer 5 ou 6 que tava aqui do time vencedor. Beleza, vocês viram aí o Afrodite Divino Mitano, essa aqui é uma mais comedida, né? Rodada 2, né, galera, pô, rodada 2, as lutas acabaram na rodada 1, muito build de Tapinha e de Aiolo Divino. Então, uma luta mais equilibrada aqui, né, pra vocês verem que não é... Boteu o Afrodite, venci, tem o Afrodite passando vergonha aí também, tá? Então, eu já peguei o Afrodite, né, sendo neutralizado, igual vocês vão ver aqui, que ele vai ser neutralizado por causa da Seraphina, né, neutralizado por causa de Oneiros. Então, ele não é imortal, quebrado, não, né, contra o build de controle, ele realmente fica um pouquinho mais fraco, porque dependendo aí, não dá pra gastar as energias com ele. Tem o... o... como é que fala? O campo divino, né, tem que tomar cuidado, ele ataca aleatório, o campo divino devolve tudo nele, tem que tomar cuidado bastante com o campo divino, por isso que o nosso carinha aqui debaixo até neutralizou o... o campo, porque senão o campo poderia dar um APK aí pra todo mundo. Galera, deixa muito o Afrodite invisível também. Aí deu mole, né, deu mole ali com o cano, era pra ter usado... Ah, esse aqui outro é perdido a vez e usado o cano de Fórmula... Aqui é outro detalhe, ó, saiu do controle e ele ainda ativou a passiva dele de ataques extras. Isso é muito legal. Então, não é a primeira ação, é a primeira ação bem sucedida do Afrodite que ele vai ativar a passiva de ataques extras. Isso é muito legal de se ver no Afrodite também, né. Então, chegou aqui o Camus, né, neutralizado, Camus com sua skin nova. Atacou. Chimera, olha só o que ele já fez na rodada 2. Quase eliminou todo mundo, né. E aí, ele conseguiu eliminar o cano com a sua ação extra ali. E foi. E foi. Rodada 2. Pelo menos deu pra durar um pouquinho mais. E, novamente, nos dois times, o Afrodite divino é o top DPS da luta. É, o negócio aqui tá complicado pros times adversários. Que não tem o Afrodite, né. Ele tá com um win rate bem acima da média. Duas dez lutas que eu vi do Afrodite, ele deve ter perdido, tipo, duas. Né, então... E, obviamente, tinha o Afrodite com o Afrodite, né. Um tem que ganhar, um ganho tem que perder. Tô pensando, tipo assim, ah, o Afrodite tava... Em um time e o outro não, saca? Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Afrodite. Passando vergonha, né. Como eu disse pra vocês, ele não é tão mito assim. Mas ele tá muito AP. Talvez ele consiga competir aí com o Shura, competir com o Kano. Então, com certeza, ele não vai passar vergonha igual o Hada SD passa. Mas aqui é Oneros. Ele acelerou ali o Oneros com o Depterro. Já garantiu ali pro inimigo não esconder o Afrodite. Pro... O... Oneros não ativar o contra-ataque passivamente em outro, né. Igual era ali, ele sempre ativa na Sasha. A galera gosta de forçar o Kano. Igual eu gosto de fazer ele forçar no Kano, né. Então já neutralizou ali o Afrodite. Aí o outro também foi neutralizado. Desta vez com a Comandante Pandora. Então, assim, o Afrodite é uma unidade perigosa. Mas não... Assim... Quebrada. Aí. Fez nada, né. Obviamente o Tanatos ainda continua sua soberania acima da média, né. Aí voltou o Afrodite e ele conseguiu atacar. Mas acho que ele não causou muito dano. Não dá pra ficar vendo. Ah, agora que ele tá jogando? É agora que ele foi jogar. Mentira. E aí ele venceu. Vamos ver o dano aqui do Afrodite. É, ele perdeu pro Tanatos. Né. 39%. Não sei se o Tanatos deu dois contra-ataque. Né. Dois poder final. Na luta pra... Ter tanto dano assim. Que eu acho que sim, né. Comandante Pandora contra o Tanatos. Comandante Pandora passa um pouquinho mal, né. O legal aqui... Porque, tipo assim... A Comandante Pandora fica na dúvida. Pô, eu tenho que fazer o Tanatos virar Minion. Pra ele não ficar usando os poderes final cabuloso. Mas aí... O Afrodite pode depois me rebentar. Dando um tanto de rosas. E foi... Ele foi no Afrodite. Então o Tanatos jogou livre. E enche muita barrinha, né. Do Tanatos e a Comandante Pandora. Então... Fantástico aí. E é isso, né. Lembrando que esses ataques em área também. Fortalece demais o Afrodite Divino. Que ele vai tomando dano. E ele vai sobreviver. Tanatos. Comandante Pandora. Bate no Flagelo. Né. Tem aí... Serafina. Qualquer dano que chegou no Afrodite. Não eliminou ele. Cara... Vai ter... Uma... Vai machucar. Ele lembra muito o Afrodite clássico, né. Que nós temos. Quando ele tá com pouco PV. Ele sai liberando várias rosas. Mas com uma estratégia diferente, né. De... Causar aí bastante... Dano. Quando você gasta bastante energia. Porque o Afrodite clássico. Meio que conta somente pra perder PV. Outro detalhe do Afrodite Divino. Que eu não sei se vocês perceberam. Porque... Vários lutas aqui. Terminou na roda da 1. É porque cada rosa que ele lança extra. Ele tá aumentando o dano dele. Então se ele deu 10 rosas. Ele teve... Uma vez buff. Duas vezes buff. Três vezes buff. Quatro vezes buff. Então... É muito... Quanto mais rosas ele tem. Mais dano ele vai... Causar isso acumulando até 15 vezes. Então... Na rodada 2. O Afrodite vai ficar muito mais cabuloso. Ainda se você ainda não lançou 15 rosas com ele. Então tem que ficar muito ligado no Afrodite. Que... Como a gente tá vendo as plays muito rápidas. Com ele aqui. Ele ainda... Caso sobreviva. Vai ficar ainda muito mais danudo. Que é o que a gente não conseguiu ver. Nessa última play. A gente viu aí... Uma rodada 2. Aqui vou deixar uma replay. Só pra ilustrar. Aí... A tela. Vou deixar uma vez. Uma aí pra ela prolongar. Porque ela realmente vai prolongar. Que é o Afrodite passando vergonha. É... No caso... O Afrodite... Ele... Tá com um rate muito alto. Ele realmente... Tá muito acima das minhas expectativas. E olha que ele foi nerfado, né? O buff dele. O dano que se engramenta dele. Que meio que não... Tá nem fazendo diferença. Que as lutas estão terminando tão rápido. Que a galera nem sangra direito. Mas o Afrodite... Ele tá com... Uma estreia muito positiva. E... Um time muito estranho. Né? Porque vocês veem que os times... Tem muito time estranho. Obviamente não dá pra saber... Quais foram os 6 banidos aqui. Mas ele tá com um dano muito absurdo. Então... Você vê que a rodada 1 dele... Tá bem melhor do que o Kano. Tá bem melhor... Às vezes que o Shura, né? Se não põe um combinho de Shura... Consegue estar... Uri... Ai, ouro divino. Mais o Shura. Ele tá com o dano de Shua M&M mais Shura. Que é o combo mais comum que nós temos. Ele muitas vezes tá com uma roda da 1 melhor do que o Shura divino. Então isso mostra a ele que tem um patamar... Pra competir com o Kano e pra competir com o Shura. Obviamente o Kano e o Shura... Eles têm uma... Uma... Evasão melhor do que o Afrodite. O Afrodite é muito exposto, né? O Kano fica invisível. O Shura tem um escudo. Mas... Se você conseguir proteger ele... Cara, ó... Da hora. Olha como foi essa roda da 1 ali do Afrodite. Ele tá muito da hora. Aqui, como vocês podem ver... A maioria dos jogadores estão usando a skill 1, a skill 3. Por isso que no meu... Na minha sugestão de upskill... Eu não achei interessante o par skill 2 dele, né? É um reflexo que a gente tá vendo aqui também... Nos usuários galácticos... Nos top players do servidor 1 aqui do chinês... Estão jogando assim com ele... Somente usando a skill 1 e a skill 3. Oportunamente eles usam a skill 2. Ah, sobrou ali... Dois de energia pra Afrodite? Beleza, eu vou gastar dois de energia. É mais interessante porque eu vou garantir... Uma skill 3 com esses dois de energia. A diferença é que eu não vou escolher quem, né? Que eu vou atacar. Porque se você... A bitcaça de usar a skill 2 pra skill 3... A skill 3 você seleciona que você vai dar já três rodas, né? Então, tem essa diferença aí. Mas você vai aumentar muito mais veneno se você usar a skill 2. Afinal de contas, você vai espalhar um veneno em todo mundo também. E o veneno, não dá pra perceber muito... Como vocês podem ver, o debuff que o veneno aplica... Eu tô falando de você ver. O Afrodite nem tá jogando essa luta. Mas vocês voltarem aí o vídeo... Quiserem rever as plays... Reduzir a velocidade... Pra ver com mais detalhes ou pausar. A gente meio que nem vê muito o veneno aplicando... Porque a luta tá muito rápida, né, cara? Mas a gente tem que lembrar... Que o Afrodite ainda... Ele tá reduzindo ataque, defesa... Acerto de status... Resistência de status... Tá fazendo ainda muita coisa que comba ainda com outras unidades... Como o Albáfrica... Pra reduzir bastante aí o dano do inimigo... Às vezes a cura do inimigo também, né? Porque o Albáfrica reduz a cura... E o Afrodite reduz o ataque cósmico... Porque a maioria das unidades é calculada a cura. Então ele tem ainda essas estratégias pontuais... Em segunda camada do Afrodite... Que a gente não repara... Mas que ele tem. Beleza? Aqui eu mostrei pra vocês o Afrodite DPS... Mas ainda tem o Afrodite Debuffer... Que eu gostei muito... E que a gente infelizmente... Não consegue parar pra ver na play... Porque a gente não analisa isso. A gente só quer ver os danos e tal, tá? Mas é isso, galera. Esse aí é o Afrodite Divino. É uma estreia... Muito positiva. Tinha muito tempo, né? Desde janeiro... Que eu não trago uma estreia tão gostosinha assim... Que foi do Tanato CR... E da Serafina, né? Que em fevereiro, março... Abril, inclusive, né? Que até abril, né? Que tivemos aí o Shura Sapuri. Teve estreias muito ruins. E o Afrodite finalmente... Veio quebrar e trazer um vídeo... Aqui pra vocês... Com bastante hype... Que, né? Tá valendo aí... Mais de 20 livros fácil nesse Afrodite, né? Eu acho que vai ser... Quem deixar ele aí 30 livros ou mais... Não deve ser um investimento tão ruim assim. Deve ser um investimento bem opê. A gente não sabe... Como que vai ser os próximos personagens... Não sabemos ainda como que vai ser a exclamação... De Atena... Ela no servidor de versão final... Se vai ter alterações ou não. Pra quem não investiu na exclamação de Atena... Tem que investir. Semana que vem deve ser anunciado aí... O próximo SES e AX... Então fica ligado... Que tem muita coisa ainda pra ver. Mas pelo menos... O Afrodite já é uma coisa garantida... Que vai ser boa. Se o próximo SES e AX vai ser melhor que o Afrodite... Não sei. Se for melhor... Melhor ainda. Dá pra esquipar. Se tem recurso pra investir nos dois... Melhor ainda. Vai ter duas unidades novas aí... Pra investir. Ou três, né? Se você ainda não investiu na exclamação de Atena... E ela for uma unidade OP. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do Afrodite Divino. Lembrando que eu vou trazer ainda mais um vídeo... De Shura Sapuri... De Build de Sangramento... Que terá mais plays do Afrodite. Vai ter três gameplays do Afrodite Divino... Na Build de Shura... Uma flopada. Mas eu vou trazer mesmo assim. E aí vocês vão ver como é o Afrodite Divino... Na Build de Sangramento. Ok? Amanhã deve sair aí o vídeo. Vou ficando por aqui... E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho